Música Então, meu nome é Ferdinando E eu moro em uma pessoa Paraíba, Brasil E estou aqui hoje Revendo grandes amigos Que a vida Que o destino, enfim Colocou todo mundo separado, mas a gente de vez em quando Dá um jeito, se junta E a farra é a mesma, parece que a gente Se viu ontem E já são anos que a gente está sem se ver Mas enfim, a vida é assim E amigos de verdade são pra sempre Que me perdoem os outros que não são assim Foi? Um beijo pra você, Rafael Pra Cláudia, pra todo mundo, pra Alvinho Pra todo mundo que mora longe